Eu sou um caçador Sou um caçador, moro na cidade Só acabado, prestei uma atenção Olhando pra frente, atrás e pra um lado No brinco e escravo da minha visão Todas as caças que eu já cansei Tá mais complicado, não vou lhe dizer Se eu chego a pé e ela correr Pode ter certeza que é um viado Corre viado, corre viado Se não eu te conto, ei Corre viado, corre viado Se não eu te conto, ei Eu disse, corre, vai, 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 vai Se não eu te conto, se não eu te conto Corre viado, corre viado Se não eu te conto, ei Eh, Runa Boneca Pessoal da Mulher Eh, Caceta Cruz Vai, vai, vai Sou caçador, moro na cidade Sando armado, prestando atenção Olhando pra frente, pra trás e pra um lado Não tem quem escapa da minha amizão Sou caçador, moro na cidade Sando armado, prestando atenção Olhando pra frente, pra trás e pra um lado Não tem quem escapa da minha amizão Todas as caixas que eu já caçei A mais complicada, eu vou lhe dizer Se eu chegar perto e ela correr Pode ter certeza que ela é um viado Corre, viado, corre, viado Se não eu te conto, se não achar Corre, viado, corre, viado Se não eu te conto, se não achar Eu disse corre, 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 viado Se não eu te conto, se não achar Corre, viado, corre, viado Ei, aquela mulher Vai por você, nego velho Vai Ei, uma boneca Ei, essa mulher Essa é minha brincadeira Meu irmão João Paulo Vai ser agora em Natal Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.